Fantônia continua aqui porque ainda no Vale do Jequitinhonha, dois homens foram presos durante uma fiscalização ambiental na zona rural de Minas Novas. A ação denominada Fiscalização da Flora, ó aí ó, teve como objetivo combater a produção ilegal de carvão e o desmatamento. É, já tem a palavra ilegal no meio, já tá errado. Fantônia, Fantônia, a fiscalização da flora tá aí ó. Muito bem, Nicomédias, esses dois homens com idades de 44 e 51 anos, eles foram presos pela polícia no ação conjunta da polícia militar com a polícia militar ambiental. Aí as pessoas às vezes ficam curiosas pra saber qual que é a diferença porque tem o policiamento, tem a polícia militar que faz o trabalho dela específico e tem os policiais militares ambientais. Aquele que usa aquela farda verde, né, tem o que usa a farda CAC e tem o que usa a farda verde, só pra você diferenciar. E aí, nessa ação conjunta, que se desenvolve desde o início do ano para a proteção do meio ambiente, de combate à produção ilegal de carvão, de combate ao desmatamento. Então, mais uma etapa, mais uma fase, os policiais conseguiram identificar esses dois cidadãos por questão de posse de carvão de origem duvidosa, também suspeita de desmatamento. Os dois vão ter que pagar uma multa de quase 8 mil, mais de 8 mil reais. E durante a fiscalização de comércio, a polícia apreendeu três motocicletas. Duas delas estão ali no caminhão, no guincho, né, duas delas com suspeita de adulteração da identificação do chassi e uma por não estar devidamente licenciada. Então, além da questão dos cidadãos terem que responder, pagar essa multa de mais de 8 mil reais, suspeita de envolvimento em crime ambiental, vão ter que se apresentar. Detalhe, eles foram levados para o quartel da Polícia Militar, assinaram o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que é aquele documento em que o cidadão admite a infração e admite também comparecer perante a autoridade assim que for solicitado ou quantas vezes for solicitado, até que seja decidida a punição final para esses cidadãos. Então, aí ele encomenda mais uma ação da Polícia de Capelinha, da região de Capelinha, no combate à extração, produção ilegal de carvão e também desmatamento. Colocar ordem na casa, ordem em Minas Novas. Tem problema comprar o carvão para fazer o churrasco não, Fantoni. Mas tem que comprar o carvão legalizado, é tudo certinho. É, tem documento, é reserva ambiental, não pode mexer então. Oxe, produção ilegal de carvão, não pode fazer o quê? Obrigado, meu amigo Fantoni. Depois você volta aqui no IBGE. Fantoni, Peça e Vitor Cui estão lá, escaladíssimos no feriado, né? Eita, não, é bom, é bom.